O Corpo de Bombeiros aplicou o Serragem na Rua Fenão Dias. Nós vamos agora para o Santo André. A gente segue ainda na região leste da cidade. O caminhão derrubou óleo na pista. Subindo ainda, aí não sobe nem tatu, calçado e chuteira no lugar desse. Olha isso aí. Nossa, o que é o fim disso, hein? Os agentes de trânsito também foram acionados. É uma rua, realmente, esse morro aí é pesado. Quem já subiu aí sabe do que eu estou falando. Segundo testemunhas, o tanque de diesel do caminhão se rompeu e aí acabou derramando o óleo na pista. Ainda segundo os militares, foi necessário colocar a serragem. Por quê, gente? A serragem, ela suga o óleo. Então, já ameniza um pouquinho. Não quer dizer que o óleo todo vai sair da pista, vai ficar um pouco liso ainda. Então, fico alerta aos motoristas que forem passar pela Rua Fenão Dias como forma de evitar acidentes no local.